Cidade em Foco Uma ótima tarde para você a partir de agora pela TV UPS, canal 10 e também pelas nossas redes sociais. É o Cidade em Foco, levando até você informação, prestação de serviço e muito mais. Agora já são 12 horas e 38 minutos em Arapiraca. Confira os principais destaques desta quinta-feira. Você vai saber. Operação policial prende 5 suspeitos de homicídios e trafo de drogas na cidade de Atalaia. Programação do Mês da Mulher é encerrada com atividades no centro de Arapiraca. Secretaria de Saúde de Craíbas realiza 7ª Conferência Municipal de Saúde. Polícia procura homens suspeitos de estuprar enteada de 9 anos na zona rural da cidade. Arapiraquenses participam de Campeonato Brasileiro Regional de Judô. Polícia Civil realiza operação para prender suspeitos de pedofilia. Políticas públicas voltadas ao bem-estar do animal são atendidas e debatidas em audiência. Estas e outras informações você fica sabendo a partir de agora. Aqui, no nosso programa Cidade em Foco. Olha, preste atenção. Um homem está sendo procurado pela polícia. Ele é suspeito de ter cometido estupro contra a sua enteada. Uma garota, uma menina de apenas 9 anos de idade. Isso aconteceu na zona rural da cidade. Nós iremos trazer informações daqui a pouquinho. Nós iremos trazer detalhes sobre mais um crime de estupro praticado contra uma criança. E hoje também está sendo realizada, em todo o território nacional, a Operação Luz da Infância. Esta operação que visa combater os crimes de pedofilia, abusos sexuais e vários mandados de prisão estão sendo cumpridos em todo o território nacional, inclusive aqui no estado de Alagoas. Três pessoas, pelo menos até o finalzinho da manhã de hoje, pelo menos três pessoas já foram presas nesta operação. Nós iremos trazer informações daqui a pouquinho para você. Mas quem está em casa agora, acompanhando o nosso programa Cidade Foco nesta quinta-feira, última quinta-feira do mês, quer participar conosco? Gostaria de mandar um vídeo do seu amor, da sua... é... aniversariante do dia, por exemplo? Então manda aí, ó. 999-12-0024 999-12-0024 Estamos aguardando a sua participação. Mas se você gostaria de fazer uma denúncia, acionar a nossa equipe de reportagem, para que a gente possa ouvir o que você tem a dizer, o que o cidadão tem a dizer, afinal de contas, as lentes do Cidade em Foco, elas estão à sua disposição. Os microfones estão à sua disposição para ouvir o grito da comunidade, os reclames da população. Então participa. 999-12-0024 Beleza? Combinado? E você pode fazer também o seguinte, comente aqui, compartilhe nas nossas redes sociais, né? Compartilhe aí a nossa transmissão ao vivo. Nós estamos ao vivo agora pelo Canal 10 e também através do nosso Facebook. Beleza? Combinado? Então comente aí, curta, numa boa. E olha, vamos trazer informações sobre uma operação que está acontecendo. 5 pessoas foram presas na manhã de hoje na cidade de Ataláia, zona da Mata de Alagoas. Um dos suspeitos foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Os outros foram presos em cumprimento de mandato. A ação foi realizada pela Secretaria de Segurança Pública e 4 pessoas foram presas em cumprimento a mandato de prisão por homicídio. Que segundo os delegados, os crimes aconteceram recentemente na região. Uma quarta pessoa foi presa em flagrante com maconha e crack. Portanto, a operação, a polícia trabalhando lá na região de Ataláia. 5 pessoas foram presas. 5 pessoas foram presas para abenizar o trabalho da polícia lá em Ataláia. Não só em Ataláia, mas enfim, em todo o estado de Alagoas. Ô José, você lembra ontem que eu falei que todos os dias estão aprendendo revolvers. Olha, gostou do inglês? Há armas, principalmente, de calibre 3.8. Semana todinha. Todo dia a polícia consegue abordar alguém e de repente encontra ali em flagrante o cara portando uma arma de fogo. A maioria 38. Ontem à tarde, inclusive, mais uma vez a polícia conseguiu aprender um suspeito que estava armado. Então, essas abordagens que a polícia faz diariamente, muitas pessoas reclamam, acham constrangedor. Tem gente que acha constrangedora uma abordagem. E aquela história, olha, o criminoso não está escrito na testa que o cara é um homem de bem ou um criminoso. O que a polícia tem que realmente fazer é fazer uma abordagem dentro dos padrões, sem desrespeitar aquele cidadão. Mas a partir do momento que você estiver na rua, de repente a polícia diz, ô cidadão, o senhor pode parar aí, por favor? A gente vai abordar você. Mão para cima. Mão para cima, homem. Relaxe. Relaxe. Isso é importantíssimo para a nossa segurança. Que bom seria que a todo momento houvesse abordagem nas ruas, enfim, nos bairros, principalmente os bairros onde os índices de criminalidade são bem maiores que outros aqui na cidade. Então, vamos respeitar a abordagem policial, porque isso faz parte, faz parte do combate à criminalidade. Beleza? Combinado? E olha, o mês de março foi totalmente dedicado, foi totalmente dedicado às mulheres. E hoje foi realizado o encerramento das atividades na Praça Marques, no centro de Arapiraca. Vamos conferir agora toda essa movimentação, o encerramento desta campanha, já que tivemos o Dia Internacional da Mulher neste mês de março. Estamos encerrando a última quinta-feira do mês, então vamos acompanhar agora esta matéria muito especial. Acompanhe. Foram desenvolvidas várias ações aqui no município arapiraquense, principalmente em homenagem às mulheres da nossa cidade. E nesta quinta-feira, acontece o encerramento aqui na Praça Marques, com mais ações, visando ao bem-estar da mulher arapiraquense. Vamos conversar a partir de agora com a diretora do Kranzweck da cidade de Arapiraca. Saskia, é um momento importante, finalizando esse mês com as ações que foram realizadas. Mas é importante dizer que o cuidado com a mulher, principalmente a quem vive em estado de vulnerabilidade social, tem que acontecer durante todo o ano. Bom dia, Walter. Bom dia a todos. Nós estamos encerrando as comemorações alusivas ao 8 de março, mas é importante, aqui é uma comemoração, é uma celebração, é um oferecimento de serviços para a população, para as mulheres. Mas é importante a gente colocar que isso é diário, é constante, a violência ocorre todo dia. Mulheres morrem todos os dias. Nós no Kranzwe, que é o Centro de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, nós recebemos uma média de 40 mulheres por mês agora em 2019. Então, assim, lógico que a gente tem períodos que diminuem o atendimento, períodos que aumentam. Essa visibilidade hoje das redes sociais, da mídia, facilita, porque as mulheres meio que têm coragem de tomar a iniciativa, de dar aquele primeiro passo, de romper o primeiro medo, que é denunciar. Nós fizemos uma série de palestras, uma série de rodas de conversa, que é um processo muito mais esse mês de conscientização. Então, essa conscientização chama as mulheres. Então, nós fizemos parcerias com os serviços para que a gente efetive políticas públicas, porque falar apenas não adianta. Nós temos que efetivar as políticas públicas, nós temos que fazer com que a rede funcione. E é um prazer para mim dizer que isso está funcionando. A rede funciona com relação à mulher em situação de violência. Óbvio que temos que ter muita melhor ainda. O caminho é longo, assim como a luta das mulheres. Nós temos o Juizado como grande parceiro, o Juizado da Mulher. Nós temos os CRAS, o CREAS, as unidades de saúde, que são extremamente importantes, que a gente feche essa rede para atender as mulheres de uma maneira mais completa. Então, a gente consegue hoje, graças a Deus, apesar dos pesares, que em todo serviço tem, mas a gente consegue atender essas mulheres. O servidor público está para servir ao povo. Então, assim, para a gente ter uma visibilidade maior também. Então, aqui nós temos parceiros hoje, como a Comissão da OAB da Mulher, nós temos o Juizado, as secretarias, a Secretaria de Saúde é uma grande parceira. Então, a gente está aqui com a Secretaria de Saúde, o SESC, para oferecer serviços para a população e divulgar o CRANSV, que é o nosso grande interesse, é divulgar para que mulheres sintam-se mais confortáveis de procurar ajuda. Ok. Muito obrigado, coordenadora. E agradeço. Muito bem. Finalizando essas comemorações e essas atividades aqui na Praça Marques da Silva, e você que está aí nos assistindo no Cidade em Foco, ainda dá tempo de você vir para cá e participar dessas atividades. E é lógico, lembrando que o mês de março, ele é alusivo ao mês da mulher, às ações do cuidado, da saúde da mulher, enfim, do respeito à mulher. Mas é importante que você que é cidadão, você que cumpre com os seus deveres, é importante se alientar que o respeito à mulher tem que acontecer diariamente e em qualquer lugar. Volto aos estúdios. Ok. Muito obrigado, Walter Gomes, e parabenizar todo o trabalho, todos que estavam envolvidos nesta grande campanha, onde a mulher, durante todo o mês de março, foi homenageada. O mês da mulher, o Dia Internacional da Mulher, parabenizar todos que realizaram esta grande campanha de conscientização e mostrando o papel da mulher. Mulher não é menos nem mais que o homem. Então, a mulher vem ocupando cada vez o seu espaço, que é merecido. Daqui a pouquinho, nós iremos falar, nós iremos trazer informações sobre um homem que está sendo procurado pela polícia. Ele é suspeito de ter estuprado a sua própria enteada, de apenas nove anos de idade. Isso aconteceu aqui na zona rural de Arapiraca. É isso mesmo. A mãe da criança, a esposa deste homem, segundo as denúncias, ela pegou no flagra. Ele praticando sexo com a sua filha de apenas nove anos de idade. Já pensou, José? Já pensou? É revoltante. E a gente vai trazer daqui a pouquinho mais informações para você. E olha, você que tem carro, você que tem moto, preste bem atenção nesse recado da Tigre Proteção Veicular. Faça parte da associação que mais cresça em Alagoas. Tigre Proteção Veicular. Proteção total para o seu veículo na linha leve, moto, carro e picape. Na linha pesada, van, micro-ônibus e caminhão. Até a 600 quilômetros de guincho. Assistência e rastreamento 24 horas pelo aplicativo da Tigre, que lhe proporciona muito mais segurança. Motorista Seguro. Veículo reserva. Além de descontos especiais em mais de 60 estabelecimentos comerciais no Clube de Vantagens Tigre. Acesse o nosso site. Tigre Proteção Veicular. Seu veículo em boas mãos. Olha, pode confiar, pessoal. Pode confiar nesta empresa de credibilidade, responsável, que tudo aquilo que ela oferece presta com muita excelência. Tigre Proteção Veicular. Assistência 24 horas. Agora vem comigo porque tem participação do nosso telespectador através do nosso Facebook. A Ivani Soares. Olá, Nick. Boa tarde. Me manda um alô para mim e toda a família em Limeira, São Paulo. Um beijo para você que está em São Paulo, matando saudades da terrinha. Muita gente acompanha o Cidade em Foco, principalmente tem muitos que saíram aqui das suas cidades no estado de Alagoas e tem essa oportunidade de ficar por dentro sobre o que está acontecendo, as informações aqui da nossa região. Então, muito obrigado à minha querida Ivani. A Itamara também participando conosco. Beleza, Itamara? A Gedelma. A Sara Farias também ligada aqui no programa Cidade em Foco. O Genaíldo, a Dani da Paz. Pirulito está doente, não é, Dani? Eu queria saber o que foi que aconteceu com ele. Que doença foi essa? Nós queremos saber que doença foi essa que, infelizmente, o pirulito foi acometido. Como é que é, José? Minha Nossa Senhora. Foi isso mesmo? Ele levou uma picada de um maribondo? Isso é um maribondo ou... Sei não, viu? Bom, melhoras, viu, pirulito? Amanhã se cuida. E amanhã traz o atestado, viu? Estou esperando. Senão vai descontar, viu? Olha, um abraço aí para a Lucifreira e boa tarde, Cacimbas ligadinho. Um abraço para todos aí no bairro Cacimbas ligado, aqui no nosso programa Cidade em Foco. Um abração aí, ó. O Abrão Lincoln Ferreira, manda um abraço para mim, já está mandado. O Aristóteles Lucena, ele está no Rio Grande do Norte, lá em Caicó. Opa, que beleza. Um abraço para todos aí em Caicó. Quem mais aqui? A Maria Alice, manda um oi para mim, sempre ligadinha. O Bergson, também ligado. Grande Bergson, aquele abraço, meu amigo. Obrigado pela audiência. Tem mais aqui, José. Vai subindo, pode subir, José. E os coraçõezinhos aí aparecendo. Eu adoro um coração, né? Bão demais. O Ademir Laurindo, a Ana Maria, a Maria de Fátima, o Rosinaldo Palmeira, enfim, muita gente acompanhando o nosso programa Cidade em Foco. Ah, chegou agora a Luciene Santos. Manda um beijo para minha irmã Marina, do bairro Casinhas. Onde é isso? Ah, ela está de... É lá da Alemanha. Ela está em Hanover, na Alemanha, e está mandando um abraço para o pessoal aqui de Arapiraca. Casinhas, deve ser Cacimbas, né? Eu não sei. Qual é esse bairro, José? Casinha. Ela fez aqui Casinhas, acho que ela... Enfim. Mas ela está em Hanover, na Alemanha. Então, um abração especial lá na Alemanha, na Europa. Quando falo Alemanha, só lembro do de 7 a 1. Não sei porquê. Minha Nossa Senhora. Um abraço, viu, querida? Muito bem. Olha, vamos falar de um evento que aconteceu hoje pela manhã na cidade de Craibas. A Prefeitura Municipal de Craibas, através do Conselho Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu a sétima conferência de saúde do município, que teve como tema Democracia e Saúde. Saúde como direito e consolidação e financiamento do SUS. O evento aconteceu na manhã de hoje, no ginásio da Escola Nossa Senhora da Conceição. Então, você acompanha aí participantes de vários setores da sociedade envolvidos nesta grande conferência que tem o objetivo, realmente, de debater sobre temas importantes relacionados à saúde. Isso aconteceu hoje pela manhã no ginásio poliesportivo lá da Escola Nossa Senhora da Conceição. E aproveitando ainda para informar que amanhã o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, volta para mim, José, o Tutmeza Aram, estará lá na cidade de Craibas, onde na oportunidade 250 escrituras públicas serão entregues para as pessoas que deram entrada nesse projeto que é denominado de Projeto Moradia Legal. Esta é a quarta edição, que é uma parceria do Tribunal de Justiça, da ANOREG e também da Prefeitura Municipal de Craibas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Portanto, amanhã, 250 escrituras serão entregues para os proprietários de imóveis que até então eram donos, continuam sendo donos, só que não tinham os seus documentos. E agora, realmente, a partir desta entrega, da entrega das escrituras, eles aí sim terão a comprovação que realmente são os verdadeiros proprietários dos bens. Então, amanhã, a partir das nove, ou melhor, a partir das dez horas da manhã, no ginásio da Escola Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Craibas. E olha, preste bem atenção nessa informação agora. Um caso que realmente choca, um caso que revolta, deixa qualquer cidadão indignado e principalmente um pai de família. Você que tem uma filha, você já imaginou a sua filha sendo abusada? Uma filha de nove anos, por exemplo, que é o caso que eu vou contar agora pra você. Imaginou uma criança de apenas nove anos sendo abusada? Você chegar na sua casa ou ficar sabendo que um marmanjo estava praticando sexo com ela? O que eu estou dizendo pra você é forte, mas é o que, infelizmente, mais acontece todos os dias no Brasil. Não é à toa que uma mega operação de combate à pedofilia, aos crimes de estupro, principalmente contra essas crianças, esta operação foi deflagrada hoje pela manhã em todo o território nacional. E Alagoas foi alvo também, porque três pessoas, pelo menos até amanhã de hoje, já foram presas nesta operação. E a gente vai falar deste caso que aconteceu aqui na nossa região, onde a polícia está à procura de um homem suspeito de estuprar a enteada. A vítima tem apenas nove anos. Nove anos. O crime ocorreu por volta das quatro horas da manhã de hoje, em uma comunidade rural de Arapiraca, que não foi informada. Até pra resguardar, até pra resguardar a identidade da vítima. O crime foi denunciado pela mãe da vítima. Ela afirmou que acordou e foi até o quarto da menina. Um dia normal, acordou hoje pela manhã, quatro horas da manhã, se levantou, enfim, foi olhar no quarto da sua filha, de apenas nove anos. Só que, ao chegar, ela se deparou com uma cena realmente que revolta qualquer cidadão. Momento em que ela presenciou o seu marido, o padraço dela, identificado como o Ivaldo, praticando atos sexuais com a criança, com a criança. Uma guarnição foi acionada ao local, mas o suspeito do crime já havia fugido da residência. A criança e a mãe prestaram queixa do caso na central de polícia e a mesma foi encaminhada para fazer exames no Instituto Médico Legal de Arapiraca. Se você tem alguma informação que possa ajudar a polícia a encontrar este homem, este suspeito, de ter cometido esta atrocidade com esta criança, entre em contato com o 181. 181 é o diz que denúncia. Então, se você tem alguma informação, a sua identidade será mantida em sigilo. Não se preocupe que ninguém, absolutamente ninguém vai saber que você passou informações para a polícia. Então, vamos ajudar a polícia a encontrar este homem que, infelizmente, provocou este ato que pode mudar completamente a vida daquela criança. Quantas e quantas crianças não têm seus comportamentos alterados diante de atos como este? Atos violentos, porque é uma violência sem tamanho. Uma violência sem tamanho é você estuprar uma criança, você praticar sexo com uma criança, 5, 6, 7, 8 anos, inclusive menos. A psicologia diz que é doença. Mas um cara desse, um doente desse, tem que estar na cadeia. Né? Um cara desse tem que estar na cadeia. Não tem negócio de doença, não. Não tem negócio de doença. Tem que estar na cadeia. Então, se você tem alguma informação, vamos ajudar a polícia. José? José? Cadê o pirulito, José? José, eu já soube qual foi a doença do pirulito? Tu sabe, José? José, qual o nome daquele bicho que demora um século para pular de um galho para o outro? O flecha, né? Eu não sei quem é mais rápido, se é o flecha Pinheiro ou se é o flecha Pirulito. Pirulito, se ligue, que eu estou vendo seus stories. É stories ou stories que fala? Rapaz, eu falo do jeito que eu quiser, né? Stories, do jeito que eu quiser. E os stories, cuidado, viu, pirulito? Estou brincando, o pirulito está se recuperando. Tadinho, rapaz, não consegui nem se levantar da cama hoje. Nem se levantar. Olha, arapiraquenses vão apresentar... Ou melhor, como é que é, José? José, como é que é? Ah, o pirulito está trabalhando com conserto de celular. Quebraram algum celular na cabeça dele? Ô, Dani da Paz, faz isso não, Dani. Bom, brincadeiras à parte, tá? Pessoal, arapiraquenses vão representar o município no Campeonato Brasileiro Regional de Judô. São 29 atletas que o Instituto Andrade classificou para esta competição. Vamos, então, saber mais detalhes sobre esta seletiva que aconteceu. E, é claro, conhecer um pouco mais dos nossos representantes que estarão realmente participando, competindo nesse grande evento de judô. Na tela. 29 atletas do Instituto Andrade de Judô, aqui da cidade de Arapiraca, irão representar a instituição no Campeonato Brasileiro Regional, que acontece em João Pessoa, na Paraíba. E vamos saber aqui do Andrade como é que vocês conseguiram atingir um número tão significante como esse e irá representar a cidade de Arapiraca numa etapa do brasileiro, que é muito importante para o esporte aqui da região. Isso é bastante gratificante para a gente, né? Na verdade, a gente classificou 34 atletas, mas alguns, devido à graduação, não permitia ainda, são novos. Mas 29 atletas estão representando a Arapiraca no Campeonato Brasileiro Regional. A Federação Alagoana de Judô está indo com 100 atletas, só atletas, né? São 100. E a gente, com 29 atletas experientes, a maioria já bem rodada, como a gente fala, eu tenho certeza que eles vão fazer um bom resultado para a Arapiraca e ir representando também o estado de Alagoas. Andrade, quantas categorias ao todo irão representar aqui o Instituto Andrade? Vamos em todas. O sub-13, o sub-15, o sub-18, o sub-21 e o sênior, masculino e feminino. Se o atleta escolheu ser competidor, nós temos 29 atletas classificados para o regional, mas o próximo mês também temos o Alagoano, que vamos com 70 atletas. O Instituto tem que estar bem nas notas, tem que estar bem na escola, porque é fundamental. O atleta tem que entender, principalmente a gente fala na nossa modalidade, que é uma modalidade oriental, do Japão, uma organização, respeito, uma disciplina muito grande. E a gente tem que entender que o atleta tem que ser um atleta estudante. E é dessa forma que a gente trabalha. Graças a Deus, o Instituto, desde 2015, a gente tem um apoio muito grande. A Ops Telecom e a Ops TV é um dos nossos também parceiros. O custo é alto. A gente está indo com 29 atletas, mas tem a delegação, que está indo mais seis pessoas, que vai organizar e ajudar a gente nessa competição. É um custo altíssimo. Cada atleta custa aproximadamente para um campeonato desse. São três dias de viajar, viajando, hotel, alimentação, inscrição, transporte. É em torno de R$ 550, cada atleta. É uma responsabilidade muito grande. A gente está indo com todos são adolescentes, são menores de idade. Mas a gente faz reunião, vem não só uma preparação técnica, mas uma preparação de que o pai tenha um entendimento de como é o nosso trabalho, de quanto a gente é responsável do que a gente está fazendo. O Edmilson Procópio é árbitro de judô. Logicamente, também praticante, instrutor, professor, enfim, como você queira chamar. Mas é importante que, além dos atletas, também a arbitragem se destacando. Isso mostra o potencial e o nível dos atletas aqui da cidade, Edmilson? Com certeza. A gente tem sempre precisado disso, que a gente só parte técnica dos atletas todos. E a gente tem que ter uma arbitragem forte também. E a gente vem treinando. Eu estou voltando um pouco agora da arbitragem. E arbitrar um campeonato brasileiro é de suma importância. A gente está representando o Instituto Andrade e Alagoas também. A gente está indo com oito hábitos, onde eu faço parte da Federação Lângua do Judô. E tem que estar cadastrado também, não só na Federação, mas na Confederação Brasileira do Judô. A gente tem que estar sempre atualizado na arbitragem. A gente sempre passa para os atletas e eles têm que saber um pouco da arbitragem. E com isso ele vai desenvolvendo, criando um gosto. E a gente sempre tem curso, seminário. A gente está participando agora de um seminário que é anual para classificar hábitos. A gente classifica eles como estadual, depois nacional C, nacional B e aspirante a Fiji. Onde eu só faço parte do quadro da Fiji, a Federação Internacional do Judô. Eu sou hábitos, aspirante a Fiji, C. Então a gente faz todo esse trabalho para futuramente um Fiji B e um Fiji A. Que é onde vai participar de uma Olimpíada, do Campeonato Mundial. Bem, muito bem. Além dos destaques dos quais já falamos, o Jonatas tem apenas 13 aninhos de idade, rapaz. E já vai para uma competição nacional, Jonatas. Como é que está a expectativa para representar sua família, sua escola, o Instituto de Judô e, é lógico, o Estado de Alagoas? Eu estou nervoso, ansioso. Estou treinando bastante. Vou chegar lá para dar o meu melhor e, se Deus quiser, subir no topo. Só de chegar lá e dar o meu máximo já me sinto bem. Está vendo aí, olha. Simples as palavras dele, mas com muita firmeza. E a gente percebe e tem a certeza de que não só o Jonatas, mas também toda a equipe irá trazer as medalhas necessárias para a equipe alagoana e, logicamente, para o Instituto Andrade de Judô. É um evento que acontece em João Pessoa, na Paraíba, pelo Campeonato Brasileiro Regional de Judô, que acontece já nesses próximos dias. A equipe está aqui, olha, treinando o tempo todo e, lógico, irá representar bem o Instituto Andrade e todo o Estado de Alagoas. Volto aos estúdios. Gostei do grito de guerra, José. Parabéns aí aos nossos atletas que irão representar nesta seletiva nacional. Os atletas do Instituto Andrade de Judô. Então, mais uma vez, o Instituto preparando campeões, não só no tatame, mas fora também, porque a arte marcial tem essa função também de disciplinar o cidadão. Então, bacana o trabalho que o Instituto Andrade vem realizando nesses últimos anos aqui na cidade de Arapiraca. José, vamos dar uma paradinha para o intervalo? Mas segura aí que daqui a pouquinho a gente volta com outras informações dentro do nosso programa Cidade em Foco. Estamos ao vivo, não sai daí. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próxima ao trevo da Polícia Rodoviária. Ops Telecom, levando o mundo até você. E tudo isso com o poder da fibra óptica. Tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição. Com planos a partir de R$ 129,00. Com mais de 108 canais em HD. Ligue 3529-2324 e 99944-8863. E assim o melhor em internet e TV. Seja Gabi, seja Mega, seja Ops Telecom. A Ops Telecom disponibiliza para você a melhor infraestrutura do mercado. Mais tecnologia com equipamentos de primeira linha e de última geração para transmissão de dados. Mais atendimento com funcionários treinados para auxiliar nossos clientes. Mais qualidade com uma internet Wi-Fi, que permite o acesso à internet sem fio para melhor comodidade, facilitando o acesso a dispositivos móveis. Mais serviço. Conecta os municípios alagoanos e também de outros estados. Temos a maior rede do mercado com centenas de quilômetros de fibra óptica, que nos permite trabalhar com as melhores tecnologias de rede. E mais diversão para toda a família, com a maior e mais completa grade de programação do mercado. Tudo isso com a melhor qualidade de imagem. Só a Ops Telecom proporciona isso para você. Estamos de volta com o nosso programa Cidade em Foco. Agora já são 13 horas e 10 minutos na cidade de Arapiraca. 13 horas e 10 minutos. Estamos de volta com o nosso programa Cidade em Foco. Abraçando você, a você que está na sua casa agora, no seu trabalho, muito obrigado pela audiência. Aqui tem informação a todo instante. A informação não para não, meu amigo. Policiais civis cumprem na manhã de hoje, quinta-feira, três mandados na capital e no interior, no município de Rio Largo, durante a quarta fase da Operação Luz da Infância, que é de caráter nacional e busca localizar acusados de cometer crimes de pedofilia. Segundo informações da delegada Adriana Gusmão, titular da Delegacia de Crimes contra Criança e Adolescente, vários equipamentos já foram apreendidos pelos agentes, tendo sido detectada a mídia abrangendo conteúdo sexual, cujas vítimas são crianças e adolescentes. Em Maceió, são cumpridos dois mandados em um imóvel no bairro Prado, que inclusive funcionava como ponto de prostituição, além de um mandado no município de Rio Largo. Além dos mandados, duas pessoas também foram presas em flagrante e conduzidas à central de flagrantes no bairro do Farol. A operação acontece em outros estados do país e conta com o apoio de peritos do Instituto de Criminalística, responsáveis por analisar o conteúdo de cunho sexual e infantil nas máquinas. Uma vez eu conversava com um policial federal, onde ele, a função dele dentro da Polícia Federal, era justamente analisar, analisar essas mídias, HDs, onde muitos arquivos, vídeos, fotos contendo cenas de sexo infantil, sexo com crianças, ele dizia o seguinte, olha, eu já vi de tudo nesta vida, mas sempre que eu vejo um caso diferente e envolve criança, a gente não consegue realmente segurar a emoção. Imagina só a função desse policial federal. Ele vai lá, pega aquele computador, o computador é entregue para ele, ele vai verificar, vai recuperar arquivos que, infelizmente, muitos criminosos deletam, mas que com programas, enfim, alguns programas, eles são capazes de recuperar arquivos mesmo deletados. Então a função dele é essa. Imagina só, um profissional como esse, que lida praticamente todos os dias, que tem acesso a todos os dias, a um conteúdo que deixa o cidadão indignado, imagina uma outra pessoa, né? Eu, por exemplo, você que está em casa, que não tem realmente, não lida com isso. Então, são cenas que mexem com o nosso coração. E os maus-tratos e políticas voltadas para os animais foram tema de audiência pública realizada na tarde de ontem no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, a subsessão Arapiraca. Vamos saber agora mais detalhes na tela. Direitos e o bem-estar dos animais foram discutidos, realizada no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, subsessão Arapiraca. Estiveram presentes secretários do município, integrantes do Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ONGs de Proteção aos Animais e a População Convidada. O intuito é que nessa audiência a gente consiga unir forças para que o trabalho individualizado se torne um trabalho conjunto. Então, não só um trabalho de um protetor, não só um trabalho do município, não só um trabalho do Ministério Público, ou da Justiça, ou da Polícia, ou da Comissão. Pelo contrário, a gente quer que consigamos unir forças para que todo mundo trabalhe em conjunto e assim sim a gente vai conseguir algo mais efetivo e eficaz. Os casos de violência contra animais têm aumentado na cidade, preocupando quem luta para a diminuição dos maus tratos. Os representantes de ONGs relataram as situações e dificuldades enfrentadas por eles diariamente. problemas envolvendo a falta de serviços gratuitos para castração química de animais e gatos e ausência de legislação voltada para animais de carga foram discutidos. Primeira audiência pública que visa um tema tão importante, porque o animal, eles não falam, mas eles possuem direito. E esse é justamente o objetivo da nossa audiência pública, trazer políticas públicas positivas para que possam solucionar os casos de maus tratos, abandonos, dentre outros, com relação ao bem-estar animal. E os cuidados vão além que animais domésticos. Quando a gente fala em animal, a gente entra na esfera também, não só do animal doméstico, mas como os animais silvestres e também como a gente vê no município, não só no município de Arapiraca, mas no estado de Alagoas, animais que são usados como tração. Esses animais, eles também são vistos como sujeitos de direito. Então, quando falam em bem-estar animal, a gente não pode pensar em nem restringir só para o gato, o cachorro. São todos os tipos de animais, seja ele domésticável, domésticos ou silvestres. Foi destacado a ausência de educação ambiental. A gente está unindo forças, porque o que acontece também são casos de ausência de educação ambiental. Porque boa parte desses animais, por incrível que pareça, eles são semidomiciliados. São animais que possuem donos e são soltos às 5 da manhã e recolhidos às 5 da tarde. E acaba gerando um alto índice de abandono, porque às vezes voltam para casa com o debilitado da saúde ou o animal engravida e aí a dona já não tem condições de ter um animal, passa a ter 7, não tem essa condição e abandona. Então, o intuito não é só fazer o chamado ao poder público, mas a sociedade no todo, para que essa educação ambiental seja vista, seja feita e todos em conjunto consigam achar ações positivas para as soluções dos problemas do município. A punição em caso de maus tratos. A gente tem a lei de crimes ambientais, que é uma lei federal, que ela pune tanto o abandono como os maus tratos e intensifica a punição se chegar em caso de morte desse animal, crime de detenção e multa. A gente também tem o artigo 175 do Código Municipal, do meio ambiente, daqui de Arapiraca, que ele pune a pessoa, o maltratador de animais. Então, a gente tem um leque de dispositivos legais que resguardam esse animal que é maltratado. Contudo, ele ainda é muito frágil no sentido que as punições são brandas. E o que a gente vai tentar também trazer aqui é que daqui saia uma discussão para que o Legislativo também colabore tanto em Ceará Municipal como em Estadual e, quem sabe, a gente não consiga levar uma proposta em âmbito federal para que seja criada uma lei mais rígida nesse sentido. E para denunciar? Nós temos nossos canais de denúncias, que é o nosso e-mail oficial, que é cbea.oab.arapiraca.gmail.com Temos também o nosso Instagram, que é cbea.oab, que é onde a gente recebe as denúncias. A gente também pode receber a denúncia em casos excepcionais na sede da ordem e elas são repassadas para a comissão. Essas denúncias são apuradas e abertam o processo administrativo, dependendo do TO encaminhado para o Ministério Público. Ok, muito bacana essa audiência e conscientizando a população sobre os nossos deveres e a nossa responsabilidade a partir do momento que você se deparar com uma situação de maus tratos, de animais. Seu vizinho, uma pessoa que você conseguiu flagrar. Porque eu vejo da seguinte forma, o cara que tem a capacidade de maltratar um animal, ele pode fazer qualquer coisa, inclusive com o ser humano. Inclusive com o ser humano. Então, as leis devem ser mais rígidas para punir, porque muitas pessoas, infelizmente, maltratam esses animais, os cãezinhos, principalmente cães, gatos, enfim. Então, é importante uma audiência como essa para sensibilizar, inclusive, as autoridades com o objetivo de punir com mais rigor as pessoas que maltratam os animais. José, acabou? Acabou, José? Eita, nós! A você, muito obrigado pela audiência. Tenham todos uma ótima tarde. E outras notícias ainda hoje, às 19h, no Ops Notícias. Um abração para você amanhã e sexta-feira. Último dia útil do dia. Sexta-feira, amanhã, dia 30 de março. Que beleza! Uma ótima tarde para você. Um beijo no seu coração e até amanhã. Tchau, tchau! Sexta-feira, amanhã, dia 30 de março.